Ei, você aí que está me assistindo, você que é empreendedor e tem sua cor em camina alta, ou você que tem o desejo de ter uma cor em camina alta, vem comigo que eu vou te mostrar hoje o mundo do Shopping das Impressoras e o que ele tem a te oferecer. Então vamos lá, bora! Bom pessoal, nesse primeiro vídeo que vocês já estão acompanhando aí comigo, olha como o Shopping das Impressoras entrega a máquina para vocês, olha a qualidade dos nossos técnicos embalando a máquina, você já percebe aí que é uma equipe de qualidade, então manda a máquina certinha para você, coloca a máquina certinha no caminhão, te proporciona uma experiência diferenciada até na hora de receber o seu produto e isso é legal, essa parte do Shopping das Impressoras. Então a máquina vai funcionando, vai bonitinha, vai bem embalada, é só você chegar aí e abrir a máquina sem problema nenhum. Então, agora vamos passar para a parte da venda, né? Você vai conhecer agora os nossos consultores, se você entrar aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, tanto do Gilson quanto da Gabi. Olha que pessoas incríveis que vão te dar um atendimento aí especializado, beleza? Aquele Shopping das Impressoras, são especialistas em pôr de caminhão, eles entendem bastante, pode chegar, perguntar, né? Perguntar sobre o preço, perguntar sobre o que você quiser, que eles vão te responder tudo na lata, né? Muito incrível essas duas pessoas que vocês estão vendo aí na tela agora comigo, beleza? Além disso, eu queria te convidar também para você seguir lá a página do Shopping das Impressoras, né? Tanto no Facebook, quanto no Instagram, porque se você rodar o nosso feed aqui, igual eu estou rodando agora no Instagram, você vai verificar aí que tem sempre novidades, posts de promoção e isso é bem legal. Também mostra as máquinas que a gente tem aqui presentes no momento e se você quiser conhecer um pouquinho mais das máquinas que a gente tem aqui, você pode estar entrando em contato aqui com o Shopping das Impressoras e estar falando com o Gilson ou com o HB que vão te dar um atendimento especializado, beleza? Então, esse vídeo que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês na tela, sou eu falando do Macer 280, né? Mas é basicamente o que acontece com a sua máquina. Então, a gente tem uma equipe técnica especializada aqui, que vai trabalhar aí com a linha Pro, com a linha Office e vai te dar um atendimento especializado. O Shopping das Impressoras te entrega qualidade sempre, 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 sempre. E, além disso, tem os bastidores, que é o vídeo que é aqui comigo, que tem toda uma equipe por trás, me auxiliando aqui e me ajudando a entregar um conteúdo muito incrível aqui para vocês. Então, por que o Shopping das Impressoras é legal, ele é bom para você, para o seu negócio? Porque, além disso, a gente ainda te dá qualidade no atendimento e, na hora de você comprar o seu equipamento. Se, de repente, você quer financiar, não tem o dinheiro a ver, você vai pagar na hora. O Shopping das Impressoras, ele te proporciona isso. Ele faz você ser o dono do seu próprio negócio. E isso é incrível. Então, com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui, Gilson, Gabi, meus amigos da equipe técnica, meus amigos do comercial, meus amigos da área do ADM, todos eles, o pessoal que está lá no Nordeste, não deixe de acompanhar aí, beleza? Que está incrível, 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 aqui o Shopping das Impressoras e ele vai te proporcionar o melhor sempre. Eu espero você no próximo vídeo e espero que você venha cada vez mais aqui para o Shopping das Impressoras. A original. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.